Bom dia, bom dia, senhores e senhoras, senhores pescadores, senhoras pescadoras, simpatizantes da pesca, seguidor do Amaro A do Pescador. Estou aqui no bairro do Matão, em Vaz Grande Paulista, de novo fazer uma pescariazinha daquela de cará, de lápia, traíra, é o que isso aí, pessoal. Já peguei uma labarizinha aqui, vou botar no azar de traíra, para ver se entra alguma traíra. No munilete, e pescar com uma varinha de mão, de bambu aqui, com um chicotinho, com dois anzolzinhos. Chicotinho com dois anzolzinhos, ó, giradorzinho, dois anzolzinhos bem pequenininhos, pessoal, não dá nem para ver. Um, dois, com massinha de banana e mel, viu, pessoal? Isso aí aqui eu mostro para vocês aí. Tamo junto! Pessoal, como sempre, as pequenininhas eu vou soltar, e as que for maiorzinha que dá para fritar, eu vou levar para dar para uma vizinha minha em casa, que ela gosta, pessoal. Os carazinhos, filapinha já que der para levar, eu vou estar levando aí. Estou com duas aras aqui, pessoal, com milho verde, ó, com milho verde, para ver se entra alguma coisa, alguma tilapa maior. É difícil, mas pode acontecer. Olha aí, pessoal, o lambarinhozinho, ó, no munilete, duas chumbadinhas, vou jogar lá, para ver se entra atraído aí, pessoal. Vou botar de isca no outro munilete, pessoal. Vou botar de isca no outro munilete, pessoal. Vou botar de isca no outro munilete, pessoal. Só para que lapinha pequena, pessoal, eu vou botar massa. Mais uma pessoal Mais uma pessoal Mais uma pessoal Mais uma Tá pouco pessoal Ó pessoal Tá forte o vento pessoal Ventando demais Só o vento pequenininha Hoje nem um cará Nem nada Só sumiu Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Tamanho Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Bichinho laranja Essa aqui Já vai passar Pequena, mas até maior do que essa mesmo. A gente não viu um tema, nem por essa porra. A gente não viu, não viu, não viu, não viu, não viu, não viu. A gente não viu, não viu, não viu. Pela asa pessoal ainda Pequena Veio uma esquina de volta O vento não deixa, tá ventando demais Ventando demais pessoal Primeiro carazinho pela asa Carazinho pessoal, pela asa Carazinho pessoal Essa é mais uma pessoal Olha pessoal Olha pessoal Mais uma pessoal Mais uma pessoal Olha pessoal Mais um Que linha mais esse Vamos tirar aqui Minha doente também Ventando demais pessoal Ventando demais pessoal Olha pessoal Olha pessoal Olha pessoal Olha 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 Esta Aventando pessoal Tá ventando Olha Mais uma Aqui, 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 aí, pessoal. Olha, pessoal, parece que tem um traídinho da minha vida, assim. Olha, pessoal, não cobra, pessoal, olha aí. Olha, pessoal, olha, pessoal, olha, pessoal, quem vem, olha, olha, pessoal, olha, olha, pessoal, olha, 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 pessoal, uma cobra, pessoal, uma cobra. Olha! Cobra, pessoal. Olha, pessoal, mais uma. Mais uma aqui lá dentro, pessoal. Olha, pessoal, mais uma, pessoal, olha. Mais um sapinho aí, pessoal. Olha, pessoal, mais uma, pessoal. Olha, pessoal. E aí E aí E aí E aí Mais uma 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 Olha a barriga Olha aí pessoal Vou estar fechando o vídeo com essa tilapinha aí pessoal Está fraco, não está saindo quase nada Beleza pessoal Aqui no bairro do Matão, Voz Grande Paulista Até o próximo vídeo aí pessoal, tamo junto Obrigado, vocês estão dando a força no canal aí